Caloteira Vou cantar mais porque ela merece, viu? Eira Mais que mula é trambiqueira Vou botar a boca no mundo, rádio, jornal e TV Pare de fazer a louca e pague logo o meu cachê Pare de fazer a louca e pague logo o meu cachê Tum, tum Ó, adorei o tum, tum do final